É a coisa mais fácil do mundo assar um pedaço de peixe, azeite, sal e pimenta. Mas o que seria isso? Um peixe assado sem graça? Para o meu peixe espada assado ao molho Caesar, eu peguei um pedaço grande do peixe espada, espalhei o molho Caesar e assei tudo junto. Assim fica tudo de bom. O segredo do meu peixe espada assado ao molho Caesar é o meu molho Caesar especial. É basicamente maionese com sabor como na salada Caesar. Dois dentes de alho, coloco direto no processador de alimentos. Um quarto de xícara de salsa picada. E tem que ter anchovas, não é? Uma colher de sopa de pasta de anchova. Mostarda de jol, duas colheres de chá. Que já dá muito sabor. A boa notícia é que o peixe espada é bem saboroso. E agora é só pulsar tudo junto. Muito bem. Está bem batido. Agora, coloco uma xícara de maionese. Esse prato é ótimo para receber visitas porque você pode fazer o molho e preparar o peixe. É só colocar no forno antes do jantar. Maravilha. Agora, vamos usar muito limão. Porque limão e peixe funcionam bem juntos. Uma colher de sopa de raspas de limão. Que é onde está a maior parte do sabor do limão. Três colheres de sopa de limão fresco espremido. Agora, pare para pensar. Leva alho, limão, leva anchova, ervas frescas. Esse molho é muito, muito bom. Maravilha. Sal e pimenta. Uma colher de chá de sal. Meia colher de chá de pimenta. E é isso. Esse é o molho. Aqui tem mais de um quilo de peixe espada, com quase dois centímetros de espessura. E eu pedi por filés da posta do peixe para serem ainda maiores. A primeira coisa que eu vou fazer é temperar. Basta colocar sal e pimenta. Nos dois lados. Vire do outro lado. Mais sal e pimenta. Temos que ter certeza de que está todo temperado. Não tem nada pior do que uma comida salgada e apimentada de um lado e sem gosto do outro. Muito bem. Pega um pouco do molho e coloca-o por cima de cada filé. É só espalhar. Vai ficar ótimo no peixe espada, mas eu acho que em um peixe com um sabor mais leve, esse molho seria forte demais. Mas como o peixe espada tem um sabor forte, esse molho Caesar vai ser fantástico. É só espalhar desse jeito. Agora vou virar e espalhar do outro lado. Queremos que os dois lados fiquem bem gostosos, não só um. Maravilha. Do outro lado. E se eu fosse servir isso em uma festa, eu acho que eu serviria com alguns legumes. Eu adoro brócolis, é uma boa dica. E talvez um prato leve como o cuscuz ficaria bom também. Ou o ozo, para dar um toque mediterrâneo. Maravilha. Passe no pedaço todo. Tem que ter molho em toda parte. Mais uma coisa. Tenho cebolinhas frescas. Uso meia xícara só para polvilhar por cima. Um pouco de frescor por cima. É sempre bom. Agora vai marinar, assar e descansar. Até daqui a pouco. Depois de marinar por 10 minutos, coloco no forno a 260 graus. Então, certifique-se de que o forno esteja bem limpo. Deixo assar por 12 minutos. E tiro. Cubro o peixe espada com papel alumínio. E deixo descansar por 10 minutos. É muito fácil, não é? Eu só vou fazer mais uma coisa que vai dar um sabor e uma textura ainda melhores. Vou fritar algumas alcaparras. São duas colheres de sopa de azeite e três colheres de sopa de alcaparras. Vão ser tipo alcaparras fritas. Vai ficar crocante. Que delícia. Só leva cerca de 30 segundos. Na frigideira quente. Maravilha. Vamos ver como o peixe ficou. Parece que ficou uma delícia. Vou colocá-lo no prato. Hum, adoro o cheiro das alcaparras fritando. É só um prato simples. Adorei a ideia de usar a cebolinha. Hum, parece saboroso. Olha, quem não gostaria desse jantar? Muito bem. E o último pedaço. Hum, que incrível. Adoro o peixe espada. E as alcaparras fritas. Hum, tem um sabor muito bom. É só colocar por cima. Em cada um. Muito bem. E um pouco de limão. Um limão para cada um. E eu posso dizer que peixe espada com molho Caesar é um prato elegante, não é? E um pouco de limão para cada um.